Olá pessoal, bem vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselita, eu sou Iva e hoje nós queremos compartilhar com vocês como estão os nossos pintinhos, o que aconteceu com o resto dos ovos, como é que anda tudo, tá bem? Então vamos lá nos acompanhar aí que a gente vai mostrar tudo pra vocês, vamos lá. Então pessoal esse é o 25º dia da nossa chocadeira, ficaram dois ovos como vocês viram, mas não eclodiram, então chegou a hora a gente parar tirar esses ovos, fazer uma limpeza da chocadeira para depois colocar novos ovos. E vou aproveitar para fazer uma limpeza aqui, enquanto eu faço essa limpeza aqui, eu vou mostrar essas crianças para vocês. Põe eles aqui dentro, os dois primeiros. Já está querendo voar amor? Você não pode voar não menino? Olha amor, quase que ele saiu amor. Os dois primeiros já estão bem espertos né, agora o último que nasceu, fica quietinho. Ele está tendo mais dificuldade, demais, nós estamos alimentando ele, ele está comendo um pouco, mas a gente está alimentando ele com, com gema né, porque realmente ele está, ele está meio debilitado, a gente chama ele de bobblehead, que fica balançando e a gente está usando a seringa para dar gema para ele, que é a melhor solução que você tem, enquanto ele não come por si só. Ele já está comendo algumas coisas, bebendo água e tudo, mas ele está mais debilitado que os outros, olha só. Mais fraquinho. São tudo igualzinho as coisas, filhos do Aloysio mesmo. Então eu vou limpar aqui e depois eu mostro para vocês. Os três são bem parecidos. Está querendo voar, vai ter que colocar alguma coisa em cima para tampar. Ficam quietinhos aí, ficam quietinhos aí, ficam quietinhos aí. Ficam quietinhos, não vão voar. Dá um pouquinho dessa comidinha, põe aqui no chão, a cestinha para eles. Vamos ver a atividade deles Enquanto o Joselito limpa a casinha deles lá Então tem um aqui com três dias, né amor? Um com dois dias e um com um dia Três diferentes idades Ih, vai deitar, vai dormir? Olha lá O Bobo Reto tá querendo dormir Gente, mas são muito bonitinhas, né? São uma gracinha Você passando por cima do seu irmãozinho? Olha Ou da sua irmãzinha, né? O melhor jeito mesmo é com papel, toalha O meu amigo Doutor veterinário Daniel Falou pra tirar os As chispas de madeira, né? As raspas de madeira que eles podem Tentar comer e tal Então a boa pedida É o papel Que eles não escorregam E fica seco E fácil de limpar depois também, né? E aí estrelas As estrelinhas aqui, ó Três estrelinhas Como eles já acostumaram Abicar aqui nesse comedouro Tô colocando aqui mesmo Porque Eu pus aqui no piso E foi uma bagunça só Vocês tão ganhando casinha limpinha, viu? Casinha limpinha Todo dia A água com um pouquinho De vinagre de maçã E a engenhoca aqui Pra que eles não entrem Dentro da água Eles acham que são patos Mas eles já encontraram aqui O lugarzinho de beber água Então não tem problema Eles já sabem A água que você tá colocando É água filtrada, né? É água do filtro Pois bem Tapetinho aqui de volta Tapetinho funcionou, gente Foi uma boa Engenhoca Engenhoca, então Não pula não, hein? Não pula não, hein? Tem uma aí que já tá Voando mesmo Não quero mais Vai ir pra cima Olha só Já tá começando As peninhas Assim, uns O engraçado É que o que tá maior Não foi o primeiro que nasceu Não é, amor? Foi o segundo Deve ser o que come mais Segundo que nasceu É que tá maior E aí, é macho ou fêmea? Diz que é pela asa Que descobre Depois a gente vai ver Vem cá Bubblehead E aí, Bubblehead E aí, Bubblehead Mostra aí Pois bem Agora já estão aí Casinha limpinha E foi direto pra comida Babo Bubblehead Tá ali, tadinho Procurando comida no chão Não tem não, Vi Tá limpando o bico É Ele tem se mantido até bem Graças a Deus Siga com sono Dorme o tempo todo Quase, né? Pois bem Deixa eu cobrir ele Esperar que ele se recupere logo, né? Hum? Ó, ó, ó Tá coçando o bico? Limpando Porque a gente deu a gema pra ele Eu limpei com água morna No papel Mas mesmo assim Fica meio molhado Ele Fica tentando limpar o bico Vai lá, vai lá, vai lá, Bubblehead Vai comer Aí, mais para um pouquinho Go boy Achou, achou Tá no lugar errado Não, mas ali é um pulinho pra ele pôr o bico Olha só Ele tá Tá pulando Olha lá Tá tentando comer ali, ó A gente sabe que nem todos sobrevivem, né? Você que já comprou até de alguma granja Sabe que tem um certo Uma certa quantidade Que morre, né? Mas A gente tem que tentar Né? E tomar conta deles aí Pois bem Deixa eu tampar ali Pra ficar bem aquecidinho Pra eles Daqui a pouco Vocês serão promovidos Pois bem Olha só O vigésimo quinto dia E não houve mais Eclosão Então Ou seja Não nasceu mais nenhum Não A gente vai tirar aqui Olha só Não Não bicou Nem nada Depois eu vou dar uma Eu vou abrir Pra gente ver Como é que tava Pra analisar, né? Realmente O que que Tá acontecendo O que que aconteceu, né? Pois bem Então Mas pelo fato da gente colocar o papel Toalha aqui Não suja muito a incubadeira Mas agora nós vamos fazer a limpeza dela, né? É A gente vai Esterelizar Isso Pra a gente começar de novo Por mais 21 dias Por mais 21 dias E se vocês quiserem ver todo o processo Deixa aí no comentário A gente pode mostrar a máquina Colocando os ovos Colocando os ovos Até o nascimento O que que vocês acham? Pois bem Olha pessoal É isso aí De Dezoito ovos Que a gente colocou A gente colocou na Lanterninha, né? Que você vê Essa lanternazinha aqui Olha Você põe o ovo aqui em cima E você consegue ver O que que tá acontecendo Com ele Mais ou menos Então Você põe assim Com a luz apagada E você vê Mais ou menos O que que tá acontecendo Lá dentro dos ovos Então a gente eliminou Bastante Ficaram Dezoito Né, ó Desses dezoito Seis Nós acreditávamos Que iria eclodir E no final Nós tivemos Três Que nasceram Um quarto Não abriu Ele começou A bicar Mas Não Sobreviveu Nós também Não Tentamos ajudar Da próxima vez Se a gente Diz que a gente Não é bom Ajudar Mas De vez em quando Dar uma ajudinha Acho que seria Ideal De repente Aquele outro Teria nascido Com ajuda Mas Não foi assim Então Nós temos Três sobreviventes Aí Três que nasceram Olha lá Ele tá comendo Ali Tá bicando E o Bubblehead Tá aí Esse pequenininho Que tá na frente Do comedor Os outros chegam Dão um empurrão Nele Acho que isso faz Ele ficar vivo Também Eles vão mexendo Com ele E foi isso Gente A gente sabia Que Que poderia acontecer Isso Porque Nós separamos O aluísio Das galinhas E Mais ou menos Duas semanas Quase Então A A fertilidade Cai Com certeza Nos ovos Mas A gente queria tentar Ter os filhinhos Da aluísio E nasceram Três E nós estamos Pedindo a Deus Que Cuide desses aí Que manter eles Vivos Pra Pra chamar de Aloísio Júnior Como alguém Já falou aí Nos comentários Então Era isso Que a gente Queria Compartilhar Com vocês Nossa Primeira Tentativa De Chocar Os ovos Das nossas galinhas É claro Que Essa primeira vez Aqui Não dá pra Comparar Com nenhuma Outra Porque Primeiro Os ovos Que não Estavam Todos Férteis Então Assim Não dá Pra dizer Tivemos Uma Qual Que é a Porcentagem Que nós Tivemos Com essa Chocadeira Agora Da próxima Vez Sim A gente Tem Mais Segurança Em dizer Como que Vai ser Porque Os ovos Realmente Estão Galados Tanto Os que A Maristela Trouxe Pra gente Quanto Os que Nós Estamos Recolhendo Agora Filhos Do Beethoven Então Gente Olha Muito Obrigado Se Se Inscreva No Canal Se Você Gosta Desse Tipo De De Vídeo Deu Seu Joinha E Deixe No Seu Comentário O que Você Acha Tá Beleza Então Muito Obrigado De Coração Sem Maiores Delongas Eu Sou Juselito E Eu Sou Ivan E Esses Três Aí São Os Filhinhos Do Aloysio Se Você Assistiu O Vídeo Até No Final Coloque Gostei Dos Filhinhos Do Aloysio Ah Isso Mesmo Uma Boa Ideia Escreve Aí Gostei Dos Filhinhos Do Aloysio E Que Deus Abençoe A Todos Até Mais Descobre 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 Descobre